E aí, Carlinhos Maia! Tudo bem com você? Eu me chamo Lucas Paraíba, tenho 25 anos, sou da cidade de Itaporanga, na Paraíba, moro na zona rural, né? Já estou de Mara Pronta para ir para a Casa da Barra, que é meu sonho conhecer a Casa da Barra, esta aqui é minha casa, ó, por fora. Vou mostrar para você, Carlinhos Maia, minha família. Vem comigo. Ó, esta aqui é minha casa, por dentro, como ela é. Eu moro no sítio, né? É uma dificuldade muito ruim para ir para a cidade, é um quilômetro daqui do sítio para a pista. Cadê minha mãe? Vou mostrar ela. Ó, esta aqui é minha cozinha, da minha casa, a minha casa é simples. Como você está vendo, Carlinhos Maia, minha casa é simples, ó. Está vendo, ó? Aqui é meu cantinho onde eu moro, meu sítio. E eu sou estudante, sou brogueiro, e eu já passei muitas dificuldades na vida. Todos nós passamos dificuldades na vida, né? Então, meu sonho é participar da Casa da Barra, né? Eu moro na zona rural, e eu quero sim estar na Casa da Barra, que é meu sonho conhecer você, Carlinhos Maia. Eu sei que você é um cara muito humilde, trabalhador, honesto. Todo mundo gosta de você, ó. Esta aqui é minha mãe, Rosilene Ricardo, minha mãe já aposentada, né? Meu pai também trabalha. Mora eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Minha irmã mora no Rio Grande do Norte. Esta aqui é minha casa. Como não tem ninguém para me gravar, para me filmar, eu mesmo estou gravando meus conteúdos na minha casa. E eu também não tenho transporte, Carlinhos Maia. Eu moro no sítio, é uma dificuldade muito ruim para ir para a cidade. A gente depende de um e de outro. A gente depende do transporte escolar, a gente depende de carro particular. Eu dependo também de mototáxi. Eu gasto 20 reais de mototáxi para ir para a cidade. É muito ruim viver assim, né? Essa vida de brogueiro, de influenciador digital. Deixa eu mostrar aqui, ó. Que é minha casa, meu quarto, onde eu durmo, tá bem? Não. E eu quero sim estar na Casa da Barra.